Olá, boa tarde, sou Lilian Reis e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal recebeu até agora há pouco mais de 18 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física. Isso representa menos de 64% do número de documentos esperados para este ano. E atenção, o prazo de entrega termina na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. O contribuinte que não enviar até a data está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o mais que se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro, 66 mil vagas de emprego foram abertas, especialmente os pequenos negócios, que têm muitas histórias de sucesso para contar. Habilidade com a tesoura, atenção e carinho com cada cliente. Assim, o Willis foi conquistando seu espaço no mercado de beleza na capital federal. Ele conta que começou como a maioria, trabalhando para os outros. Aos 20 anos de carreira, percebeu que precisava investir em um negócio próprio. Desde então, virou empresário e não parou de crescer. Nós começamos num salão pequeno, tinha cinco funcionários. E aí, passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários. E agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. Tatiel é uma das funcionárias do salão. Quando foi contratada há quatro meses, estava desempregada. Agarrou a oportunidade e hoje é responsável pelo marketing da empresa. Fico atenta aos clientes, para poder ver se eles estão tudo certo, já foram atendidos. Vejo com os profissionais também, como é que está o procedimento das clientes. Para a gente manter tudo assim, alinhado, né? O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro deste ano, aproximadamente 66 mil vagas foram abertas em todo o país, sendo 46 mil empregos gerados pelo pequeno negócio. As pequenas empresas foram as últimas a começar a demitir, a ter problemas econômicos e são as primeiras a sair da crise, no sentido de que praticamente todos os empregos que foram gerados aí, desde que a economia começou a ter uma retomada no ano passado, todos os empregos que foram gerados na economia foram de pequenos negócios. E o governo vem se empenhando em construir políticas que contribuem para a geração de empregos. O Ministério tem feito isso através de qualificação profissional, através de cursos que são ministrados totalmente online, na Escola do Trabalhador. E hoje nós temos, com apenas quatro meses de criação, mais de 300 mil inscritos para curso de qualificação profissional. Isso tem sido muito positivo, isso tem sido uma forma de poder ajudar o trabalhador a se credenciar para a sua vaga de trabalho. Construir a agenda política entre Brasil e Estados Unidos para a economia digital. Esse foi o tema de um encontro de trabalho realizado entre representantes dos governos, de empresas e da sociedade civil dos dois países, na Embaixada do Brasil, em Washington. Foram discutidos temas como conectividade, inovação, modelos de negócio na economia digital e futuro da internet das coisas. O vice-secretário do Departamento de Estado norte-americano afirmou que Brasil e Estados Unidos são líderes na transformação digital global e destacou que as duas nações têm colaborado para atrair recursos para a inovação, combater ataques cibernéticos e promover o empreendedorismo. O evento faz parte da estratégia brasileira para a transformação digital lançada pelo presidente Michel Temer em março deste ano. A estratégia vale para os próximos quatro anos e a ideia é estimular novos modelos de negócios em uma economia brasileira mais conectada. Serão 100 ações em nove eixos que devem trazer mais investimentos em educação, infraestrutura de acesso e melhoria das habilidades digitais no Brasil. A gente quer muito fortemente aprender com os desafios regulatórios que foram enfrentados aqui e como eles foram enfrentados. E quando a gente fala de desafio regulatório, é desafio regulatório e o desafio de não regular simplesmente por regular. Existe uma dificuldade muito grande em regular a inovação porque os conceitos de um ou de outro são quase que opostos. A regulação é algo que a sociedade costuma fazer e que o legislador pensa que pode ser uma boa regra geral para a convivência de sociedade. A inovação é exatamente o contrário disso. O inovador olha uma coisa que a sociedade costuma fazer e pensa olha, está aí, a gente pode fazer diferente. Então, casar esses dois conceitos é sempre uma dificuldade. Então, nesse momento, a gente precisa aprender como regular melhor e, inclusive, se há necessidade de regular. O diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério de Relações Exteriores destacou que a agenda, que inclui conversas não só entre os governos, mas também com o setor privado dos dois países, permite explorar as oportunidades de cooperação geradas pela Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Então, as ações estão sendo preconizadas nessa estratégia, que visam a expansão da conectividade, do acesso à internet no Brasil, investimentos que vão precisar ser feitos nessa área, o esforço que vai ser preciso para capacitar as pessoas, quer dizer, a infraestrutura e os investimentos vão ter que ser feitos para reforçar a segurança, que são todas áreas muito propícias à cooperação, inclusive, por esse aspecto, de possíveis investimentos, de uma possível cooperação econômica entre os dois países, entre, tanto de perspectiva de governo, mas também entre as empresas, entre as instituições que atuam nessas áreas. Os gastos de brasileiros no exterior somaram quase 5 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor também é o maior para este período desde 2015. Os números do setor externo foram divulgados hoje pelo Banco Central. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.